Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Ótima sexta-feira pra todos nós, pra arrebentar e jogar duro, seu like é muito importante, sextou no Brasil, sextou na Bahia, tamo junto e misturado, final de semana de clássico Bavi, vamos as nossas pautas aqui pra gente jogar duro e arrebentar e tá na tela o técnico do esquadrão de aço, o Renato Paiva, naquele estilo que eu gosto, né? De colocar as aspas e fazer a análise conforme a fala dos envolvidos, né? No Esporte Clube Bahia, pode ser o Paiva, pode ser jogadores também e dirigentes, beleza? Abrindo aspas para o Renato Paiva, ele fala com relação ao jogo do esquadrão de aço contra Jacuipense, o Renato Paiva diz o seguinte, mudaram alguns jogadores, entraram peças com outras características e isso nos beneficia, gostou do caule? ótimo, às vezes o jogador vem, não sei de onde e criticam sem nem conhecer, não vamos ser os primeiros a errar uma contratação na história do futebol, mas acertamos mais vezes que erramos, é amigão, tá aí a fala do nosso querido Renato Paiva, sinceramente o nosso técnico, ele tava chateado, já sentou chateado, quando ele chegou eu falei, ih rapaz, vai desabafar horrores o técnico do esquadrão, desabafou sim, mas foi mais tranquilo, respirou, 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 desabafou claro, sobretudo no final, no entanto eu esperava que ele iria explodir e não aconteceu, ainda bem, o Renato Paiva vem se adaptando né, a a a ao futebol brasileiro, inclusive em entrevistas coletivas, é a gente respeita a cultura do europeu, no caso do Renato Paiva, que fala verdades, isso, fala verdades, ele não tem cerimônia pra dizer que os jogadores não foi bem, não tem cerimônia, não tem aquele paternalismo que nós estamos sempre acompanhando no futebol brasileiro, isso é verdade, mas tem que tomar alguns cuidados, porque a fala do Renato pode levar um pouco a soberba, né? E da mesma forma que a gente respeita a cultura europeia do Renato, ele tem que observar que ele está no Brasil e nós temos uma cultura diferente, então ele está aprendendo a lidar, mais comedido, não precisa ser paternalista, é claro, tem que falar a verdade, mas o tom, pronto, encontrei a palavra certa, é o tom, assessoria de imprensa do Esquadrão de Aço, tem que chegar no Paiva e orientá-lo a falar tudo que ele tem que falar, as verdades que ele gosta de falar, mas identificar qual é o tom correto pra que ele coloque uma frase, né? Pra que ele faça um gesto, isso é uma aprendizagem que o Renato Paiva vai ter que fazer e a assessoria do Bahia tem que ajudá-lo, beleza? Ele está em alta cultura, não é podá-lo de jeito nenhum, mas colocaram dentro mais de um tom adequado para se comunicar com as pessoas, beleza? Mas, meus amigos, quando ele diz gostou do caule, ótimo, e aí veio o desabafo, né? De pessoas que criticam, sem ver o atleta ainda, ele deve acompanhar muito a rede social também e no que as outras pessoas falam, acho que o Paiva acompanha bastante, mas quando ele diz não vamos ser os primeiros a errar uma contratação na história do futebol, tá certo? Mas acertamos mais vezes que erramos, aí eu já tenho uma divergência com o Paiva, eu acho que o grande problema do Bahia foi justamente nas contratações, não no Paiva, mas nas contratações, houve sim equívocos de contratações, investimentos altos para a nossa realidade, que a gente não viu, né? A gente nunca tinha visto isso, sessenta, setenta milhões de investimentos e o Bahia não conseguiu fazer uma equipe melhor para esta temporada, sobretudo o início dela, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, mas há sim como reverter a situação, fazer uma análise melhor, escolher melhor, entrar no mercado competitivo mesmo, não tem jeito, o Bahia não compete, né? A gente percebe isso, vai ter jogadores que a gente não vê outros clubes interessados, né? Raramente acontece, por exemplo, o Ademir, o Bahia tem que entrar no mercado para competir, não quis competir com o Pedro Raul, por exemplo, que tinha o Vasco e outras equipes, então o Bahia se afasta um pouco de jogadores de qualidade, porque tem muita gente querendo. Compreendo é, na realidade, o perfil do grupo City de C, né? O perfil City de C, mas pode pagar caro por esse perfil, então é muito importante equilibrar a balança, não entrar no mercado brasileiro, que é novo para o grupo City também, querendo determinar situações de mercado, isso não vai acontecer, é melhor entender o equilíbrio, no dia que tem um jogador bom, de qualidade, que o Bahia precisa, se chegar o Vasco, se chegar o Botafogo, se chegar o São Paulo, se perder, normal, faz parte do mercado, mas tenta, vai, corre atrás, oferece, é assim que se vai construir um time melhor, porque jogador bom sempre terá, sempre terá muitas equipes querendo tê-lo no seu elenco, beleza? O Renato Paiva tem razão, a mudança de jogadores interferiu, sim, no melhor desempenho do Bahia, nesse jogo contra Jacuipense, eu já estou olhando esse jogo da Jacuipense como um início, claro, depois de treze jogos, o Bahia deve ter feito uma avaliação desses três jogos, cobrado dos jogadores, do Renato Paiva e também do diretor, porque todos eles têm a sua parcela de culpa e começar, da agora em diante, ser mais assertivo e jogar melhor. De fato, as mudanças que aconteceram foram interessantes, o Gabriel Xavier que estreou, o Caule que jogou muito bem, né? O Iago Felipe que entrou no segundo tempo também mostrou que tem qualidade, o Jacaré mais focado, corredor, né? Ajudando na marcação, também isso foi a mudança, não foi somente na questão de entrada de jogadores, houve alguns que mudaram a sua atitude dentro do campo e tomara que mude também fora dele pra se preservar. A palavra é essa, se preservar. Mas tá aí a primeira aspas do Renato Paiva. A segunda, é meu amigão, abrindo aspas para o Paivinha, ele diz, obviamente, ajustamos alguns detalhes importantes para jogar com linha alta, não podemos ter uma abordagem de tantas exposições. Hoje corrigimos um pouco isso com Marcos e o Gabriel, também tem relação com as peças, o Resende voltou e a nos dar muita experiência. Muito interessante essa, essa segunda aspas do Renato Paiva é muito interessante pra gente debater. Primeiro que é um elogio ao Paiva e ao mesmo tempo ela pode se transformar em uma crítica. É, um elogio é porque ele não vai abrir mão desta forma de jogar. Quando ele diz, para jogar com linha alta não podemos ter uma abordagem de tanta exposição. Obviamente, ele fez ajustes. Então ele não vai abrir mão desse jogo da linha alta do Bahia, de tá pressionando, de tá com a sua equipe dentro do campo de defesa do adversário, tentando recuperar a bola de imediato e ao recuperar, propor, claro, dificuldades ao adversário. Isso daí, o Paiva tá coberto de razão. Eu venho defendendo este estilo do Paiva desde quando ele começou. No entanto, esse mesmo estilo do Paiva que eu gosto tanto, da linha alta, da pressão no adversário dentro do campo, ele pode fazer com uma outra formação tática. Ele pode fazer isso no 4-4-2, pode fazer isso no 3-5-2, pode fazer isso no 3-4-3 e aí é que eu venho. Porque ao mesmo tempo que o Paiva é muito convicto e eu elogio, eu também me preocupo com o excesso de convicções e a manutenção do 4-3-3. Daqui a pouco eu vou trazer a minha meúca, o meu meio de campo, e vou justificar porque eu estou defendendo este meio de campo do Bahia há um bom tempo, né? Há um bom tempo. O Bahia tava vencendo, eu tava falando sobre essa questão. Mas entendo perfeitamente que o técnico é o gestor da equipe. Ele vai colher o ônus, ele vai colher também os problemas, os bônus. Vai colher, não tem jeito. Mas seria fundamental o Paiva rever, rever. Formação tática, não o método como ele vai fazer isso, né? O método é esse, ele vai pressionar em linha alta, eu gosto. Agora, em que formação tática é aí que tá? É aí que tá. Resende, o Renato tem razão, o Renato, o Resende dá mais experiência, inclusive a experiência do Resende, ele influenciou na equipe, sobretudo no Acevedo, que vinha numa queda de desempenho. O Acevedo melhora com o Resende. Então, é um jogador fundamental, titular absoluto do Bahia. Com certeza, ele será um dos homens de confiança do Renato Paiva. Joga de terno, cabeça erguida, peito estufado, gosto muito de ver o Resende jogar. Quando ele fala com o Marcos e o Gabriel, hoje corrigimos um pouco isso com o Marcos e o Gabriel, dois jogadores de 21 anos de idade, que sinceramente parece que jogavam juntos desde a base, desde guri, na escola, já jogavam juntos, se entendem muito bem. E eles têm uma diferença com relação a dupla titular anterior, Canu e Raul Gustavo, que estão lesionados. Eles têm uma diferença. E esta diferença é fundamental para o estilo do Renato Paiva jogar. Canu e, sobretudo, o Raul Gustavo são mais lentos. O Gabriel Xavier e o Marcos Victor são velozes. Então, quando você joga em uma linha alta, esta recuperação é fundamental. A zaga acompanhar, fundamental. Agora, a linha alta, quando se perde a bola, importantíssimo o meio de campo, está agrupado e com mais jogadores. E aí, meu amiguinho, a gente tem que debater justamente a ocupação no meio de campo. E com o 4-3-3, eu acho que não vai acontecer. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ele falou sobre as duas derrotas. Do Fortaleza, elogiou o Fortaleza ao máximo. Do esporte, ele foi curto e grosso. É... Tá aí na tela. O Fortaleza é uma equipe que há três anos trabalha com o mesmo treinador e o mesmo elenco. Eles chegaram aqui e enfrentaram a equipe em formação, projeto novo, com elenco novo. disputar esses jogos contra rivais com preparação adiantada é complicado para nós. O esporte é uma tragédia que aconteceu. Já reconhecemos isso e ponto final. Pronto. Então ele reconhece que o Fortaleza foi superior pela qualidade do Fortaleza, pela maturidade que o Fortaleza já tem. Mas o esporte, ele deixou claro que foi um show de erros do Bahia e que não há o que falar. Não há o que falar. Então ele fala. É uma tragédia que aconteceu. Já reconhecemos. Ponto final. Pronto. Então ele usa um argumento da questão do Fortaleza e traz o esporte, sim, como erro do Bahia. Totalmente do Bahia. Ele não discutiu o esporte na questão de maturidade, se o técnico já trabalhou aqui no esquadrão de aço, ele nada disso. Ponto final. O do Fortaleza, ele elogia a equipe do Fortaleza pela maturidade, pelo tempo de formação da equipe. Mas vem um ponto importante. E aí o pai vai ficar numa tela maiorzinha. Equipes como o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, o Bahia vai encontrar milhões. Verdade seja dita. Equipes com tempo de maturidade, equipes com jogadores de muita qualidade e equipes de competitivas em qualquer lugar. Seja na Arena Forte Nova, seja no estádio, qualquer lugar. Então é este cuidado que o Paiva tem que ter. Porque ou se faz a mudança agora, vai chegar no Campeonato Brasileiro, terá muita dificuldade. Muita dificuldade. Porque equipes iguais ao Fortaleza, nós temos diversas. Palmeiras, Corinthians, Flamengo, vem aí o Fluminense, Atlético Mineiro, tem equipes no futebol brasileiro que vão dar muito trabalho ao Renato Paiva se ele jogar nesta formação. Porque a grande questão do jogo do Bahia contra o Fortaleza foi o Bahia avançado. O Bahia, inclusive, fez um jogo interessante nos primeiros minutos ali. O Kaique perdeu um gol num minuto. O Bahia trouxe dificuldades ao Fortaleza. Mas, quando o Fortaleza se encaixa e compreende a forma de jogo do Bahia, ele ocupa melhor o meio de campo e propõe contra-ataques, claro, se favorecendo da linha alta do Bahia, de uma zaga lenta e de um meio de campo que está com pouca ocupação nesse setor e que estava marcando muito mal. Muitas equipes, muitas equipes vão se aproveitar disso. O três a zero do Bahia, lembra, com três gols de Gilberto, o Jorge Jesus tinha acabado de chegar no Flamengo e impôs esse tipo de jogo de uma linha alta, pesada, mas o Flamengo ainda estava se adaptando ao Jorge Jesus e o Bahia surpreendeu nesse tipo de jogo. Bola na frente, o Gilberto com muita velocidade, a gente lembra muito bem disso, naquele triunfo muito legal, espetacular. Mas a equipe do Paiva, ela já tem treze jogos e a torcida já vinha falando. Atleto de Alagoinhas mostrou pra gente, tentando fazer, se aproveitar dessa linha alta do Bahia, times frágeis, tentou fazer isso também. Então, já havia uma sinalização de opa, essas equipes estão percebendo a fragilidade do Bahia. Eu julgo que o grande problema não é a linha alta, muitas equipes jogam desta forma. Eu julgo que o Bahia peca na marcação ao perder a bola, porque tem menos ocupação no meio de campo e os jogadores do Bahia que marcam na linha de frente estão muito espaçados e esse espaçamento aí facilita você trocar um passe, dá o primeiro passe e o segundo já é um lançamento e a lentidão da recomposição da zaga vem acontecendo. Então, o Bahia precisa de jogadores velozes, marcadores. E uma proposta interessante seria permanecer com esse tipo de estrutura de linha alta, de pressão no adversário, mas com maior ocupação no meio de campo. É por isso que eu acho que esta formação, que você tem a qualidade do resende, que você tem o Acevedo, que é um motozinho também, né? O Acevedo é um motorzinho e ontem no jogo contra Jacu Ipense, ontem não, quarta-feira no jogo contra Jacu Ipense, mostrou uma certa habilidade, cresceu na partida com o Resende. Você tem o Iago ontem que mostrou pra gente forte fisicamente, um jogador que gira bem, faz as inversões, controla o jogo, muitas vezes você precisa paralisar, respirar um pouco o jogo e ele tem esse controle. O Bahia caiu nessa nessa armadilha no segundo tempo, a Jacu Ipense começou a dar balão, 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 o Bahia começou a devolver com cabeçadas, com chutes também, o jogo ficou feio e quando o Iago entra, o Bahia bota a bola mais no chão, ele gira, controla, recebe de novo e a equipe começa a entender que o jogo é com a bola no chão e começa a tranquilizar. O Cauley mostrou pra gente ontem que é titular absoluto, honrou a camisa 8, né? Ele faz muitas vezes o boxe-to-boxe também, bota a bola na frente, é driblador, é difícil você encontrar jogadores dribladores no meio de campo, ele foi, ele costurou várias vezes. Então fez uma belíssima partida. E como armar esta equipe? Como deixar de fora, por exemplo, o Iago? Como justificar deixar de fora o Acevedo, o Rezende? Não pode. Como justificar deixar o Cauley de fora? Jogador bom tem que jogar? Então o Paiva tem que se adaptar a isso também. Eu não posso ter a minha convicção, minha convicção, esse dogmatismo, essa cabeça dura, não pode, porque ele vai tirar jogadores de qualidade do jogo. E eu sempre digo, jogador bom tem que jogar. Wendel, se eu tenho quatro jogadores no meio de campo, você vai deixar um de fora por conta de um 4-3-3? Sendo que os ataques do Bahia, o Goulart e o Everaldo são centroavantes que não fazem gol. Eu gosto do Ricardo Goulart no posicionamento dele, no meu time, joga o Ricardo Goulart, pelo que nós temos hoje, né? Joga o Ricardo Goulart, porque o Ricardo Goulart tem presença de área. Embora não tenha tanta velocidade, mas ele tem presença de área. Sabe os atalhos. Mas abrir mão desses quatro, sinceramente, não dá. Não dá pra abrir mão desses quatro jogadores. Então o Paiva tem que armar a equipe, ocupando mais o meio de campo. E é fundamental, esta palavra justifica. Ocupação. ontem, ontem, desculpa, quarta-feira, o Bahia ainda permanece espaçado. Uma equipe com maior qualidade dificultaria o jogo do Bahia. O Bahia jogou bem? Jogou quando está com a bola. Jogou bem quando está com a bola. Quando está sem a bola, se aproveitou da fragilidade do adversário. É importante falar sobre isso. Porque muitas vezes a gente diz, o adversário é frágil. O adversário é um time pequeno. Mas o Bahia jogou bem. Como, Ender? Como o Bahia jogou bem se o time é frágil? Observe o Bahia com a bola. O Bahia com a bola. O Bahia propôs o jogo. Jogou em velocidade. O gol do Cauli, por exemplo, é um gol que muitas equipes do futebol brasileiro também tomariam. Foi muito bem tramada a jogada. Mas sem a bola, o Bahia se encontrasse, de fato, uma equipe mais qualificada. O Bahia sem a bola precisa melhorar. Na visão do Paiva, melhorou um pouco. Ele sabe disso. Na visão do Paiva melhorou. Mas, quando se enfrenta campeonato brasileiro, o jogo acontece muito no meio de campo. A trama, as estratégias das equipes, está muito dentro do meio de campo. É o Arrascaeta com o Everton Ribeiro, meu amigão. É isso que o Bahia tem que tomar cuidado. É o Rafael Veiga, com ali o Zé Rafael do Palmeiras. Então, a turma, o Diniz adora o meio de campo. É o Ganso, joga mais na frente, joga atrás. O Iago foi importante com o Fernando Diniz, com o Fluminense, um ano passado. Então, o jogo no meio de campo, no Brasil, tem uma trama. E se você não ocupar bem ali, não marcar, você vai ser envolvido, como foi, aconteceu com o Fortaleza. Fortaleza envolveu muito bem o Bahia no setor de meio de campo. No segundo tempo, por exemplo, controlou, o Bahia não correu atrás. Por quê? Porque o Bahia sem a bola tem dificuldade. O Fortaleza percebeu isso, trocou passes, já estava vencendo por 3x0, trocou passes, rodou o jogo o tempo todo. Então, fundamental, Paiva, ocupar o meio de campo. Eu acho que com três não dá. Ontem, e volto a repetir, toda hora eu tô falando ontem, mas é quarta-feira, porque eu tô gravando na quinta-feira de madrugada, beleza? Tô gravando agora são meia-noite. Mas meu amigo de fé, meu irmão camarada, percebi que no jogo contra Jacuipense, ele tentou colocar o Jacaré nas pontas, claro, mas indo e voltando, encostando muito, muito, muito no lateral, muito próximo do Cicinho, muito próximo do André. É uma tentativa de estar ocupando mais esta faixa de meio de campo. Mas eu queria um jogador mais central, mais central no meio de campo. Este jogador mais centralizado, recuperando a bola e trabalhando ela. O Jacaré pode até marcar melhor do que o Kaique e marca mesmo. Mas o Jacaré tem cabeça de atacante, recupera, quer dar velocidade, quer sair disparada e muitas vezes você precisa dar uma cadência. Muitas vezes você precisa passar a bola pra quem vai distribuir melhor jogo, pra quem vai inverter o jogo, pra que ele se posicione melhor depois e receba ela de volta. Então o Bahia tá precisando de jogadores pra ocupar o espaço, dificultar o adversário na marcação e com esses jogadores o Bahia pensa melhor jogo. Sobretudo com o Iago e com o Caule Oliveira. Pensar melhor jogo, controlar melhor jogo. O Bahia precisa disso. Sobretudo também sem a bola ocupando mais a meúca ali. Vejo desta forma, tá bom? Mas a galera que pensa o contrário fica tranquilo, a gente fica de boa mesmo. E no ataque eu falo, é o Biel e o Ricardo Goulart. Ricardo Goulart pela sua presença diária. Biel pela sua movimentação bem interessante. Ah Wendel, mas o Bahia do outro lado vai jogar quem? Aí que tá a grande questão. Se o Chaves estivesse em um bom momento, o Chaves do lado esquerdo seria o titular no que eu penso pra o Bahia. Mas o Chaves não está bem. Então é o Matheus Bahia mesmo. Matheus Bahia por ali, crescendo e o Caule se movimentando por todos os lados quando tiver a bola. Já que o Bahia joga em linha alta, dentro do campo do adversário, ao retomar, são dois ou três passes pra chegar no gol com velocidade. O Bahia não tá distante do gol. Então é por isso que eu falo que esse estilo do pai vai jogar, encaixa assim um 4-4-2, um 3-5-2. Um 3-5-2 talvez seria até melhor pra poder utilizar o Chaves sem a preocupação dos buracos deixados nas costas. Você tem três zagueiros ali e pronto. Você segura a saída do Chaves e ele fica jogando como se fosse um ponta. Aí eu acho que ele cresce porque ele jogava assim no Independiente e Del Valle desde a base. Desde a base ele joga. A base do Independiente e Del Valle e a equipe principal jogam na mesma estrutura. Então talvez ele tenha passado esse período aí no Bahia, ainda não engrenou por conta de uma questão de adaptação ao futebol brasileiro, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, você vai brocar, arrebentar, jogar duro no like porque esta pauta eu vou colocar na tela, como eu gosto de falar aqui, ó. Os jogadores do Bahia, eles destacam a reação após a goleada, né? Depois do Bahia ter sofrido tanto. Esquadrão de Aço foi, venceu, quatro, tomou um gol, quatro a um. Mas eles não querem pegar o favoritismo de um clássico e tem razão. O Paiva, os jogadores, comissão técnica, todo mundo ali tem que se preservar no que vai dizer pra não dar um doping natural pra jogadores do Vitória. O Vitória tá muito mal, a gente sabe disso, mas clássico é no campo. Clássico é um campeonato diferente. A gente não pode olhar o Vitória dentro da Copa do Nordeste. A gente não pode olhar o desempenho do Vitória dentro do campeonato baiano, porque o clássico é um jogo à parte. Então esses caras podem estar na série D, meu irmão. Tem que ter cuidado, porque qualquer vacilo já era. Então, não ficar com essa de favoritismo. Agora, torcida, meu irmão, eu, Bahia é favorito. Se não ganhar do Vitória, pelo amor de Deus, e precisa ganhar do Vitória, porque a mancha deixada nos jogos do Fortaleza do esporte, elas precisam ser apagadas. E nada melhor do que um clássico. Nada melhor do que golear o seu maior rival. E o Bahia tem que partir pra fazer isso. A Arena Fortinova vai estar lotada, com certeza. E o esquadrão de aço tem esse comprometimento de fazer um bom jogo e vencer o Vitória, vencer bem. Jogador tem razão, favoritismo não existe. Jogador tem um outro discurso. Agora, torcida, eu, é favorito, tem que de fato pressionar o Vitória. E se o jogo tiver fácil, se o jogo tiver bom pra o Bahia vencer, que faça um, dois, três, quatro, não para. É pra não parar. O esporte não parou contra a gente. Por que que nós vamos parar? Agora, só se for uma questão física, porque o Bahia deu tanta intensidade no primeiro tempo, jogou com muita intensidade, vontade, volume, que chegou no segundo, deu uma amortecida, mesmo com as trocas do Paiva ali, a galera já tava, eu percebia que o Everaldo queria acelerar, mas quando vinha ali pra um meia, vinha pras águas, os caras segura Everaldo, cê tá no outro tempo, cê entrou agora, já tô desde não sei quanto tempo aqui. Então, jogador segurou a onda. Não deveria, não deveria, mas segurou a onda, porque esse espírito de querer sempre fazer mais gols, mais gols, mais gols, é importante pra equipe. Até porque eu vinha criticando, né? O Bahia faz poucos gols, o Campeonato Bahia não mostra isso. O Bahia tem a mesma quantidade de gols das outras equipes que classificaram. O Bahia de Feira que não classificou foi mais gol que o Bahia. Então, esse ponto crítico, a gente faz. E é por isso que o Bahia, ao encontrar facilidades, tem que fazer gol o tempo todo mesmo pra colocar este saldo lá nas alturas, beleza? E claro, evidente, parar de tomar seus golzinhos também. É, não pode, não pode, não pode, não pode. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, próxima pauta nossa aqui. Tá aí, ó, tá no mercado, hein? Tá no mercado buscando, claro, tem que buscar um zagueiro. A gente sabe que os nossos dois zagueiros, Gabriel Xavier e o Canu, Canu não, Gabriel Xavier e o Marcos Victor fizeram uma boa partida, mas eles não foram experimentados ainda em uma equipe de um alto nível, não é verdade? Bolas aéreas do Bahia ainda amedrontam, verdade? Então, eu cito aqui zagueiros e não zagueiro, né? O nosso querido ecbahia.com, portal ecbahia.com, traz em sua manchete desfocado, o Bahia vai ao mercado em busca de zagueiro, eu ia na busca de zagueiros, é, tem que ter, porque nós erramos na contratação do David Duarte, sim, o Bahia precisa de zagueiros. Claro, torcer para a recuperação do Canu, torcer também para a recuperação do Raul Gustavo. Agora, sinceramente, não sei se esses caras voltam titulares não, viu? Mais uns três ou quatro jogos aí, Gabriel Xavier e o Marcos Victor, mais três ou quatro jogos, estarem bem, vão pegar mais confiança e quem volta aí vai voltar no banco de reservas, não vai voltar gatinho não, porque esses dois zagueiros do Bahia são muito promissores, os dois de 21 anos, muito promissores e se der mais tempo, mais tempo, mais tempo, quando voltar tarde demais, os meninos já assumiram, né? Tem que ter essa também, os meninos já assumiram, então, vamos ver aí se o Cadu vai ser rápido, né? Nas escolhas, zagueiros, não é fácil, zagueiro bom é zagueiro caro, zagueiro bom tem contrato longo, logo, multa recisória, então, é um mercado difícil, zagueiros, tá difícil, não tá fácil, não. No entanto, se observar bem, alguns jogadores aí que estão no no Campeonato Paulista, Campeonato Paulista é muito competitivo, tem que tá observando, pode pintar sim, um jogador aí que o Bahia pode tá trazendo, né? Campeonato Gaúcho também, que se Campeonato Gaúcho tem uma marcação boa, então, pode ser que o o nosso querido Cadu Santoro consiga aí sim encontrar um zagueiro de qualidade, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão, camarada, eu sempre peço o like, né? Peço o like, não posso parar de pedir não, sabe por quê? Fortalece demais o canal, fortalece muito, então você gosta do nosso conteúdo, né? Tá curtindo sempre nossos programas ao vivo, os nossos shots, jogador arrebenta no like aí, fortalece cada vez mais, rumo aos 10 mil. E pra gente fechar nossa pauta aqui, a grande vergonha do futebol brasileiro na noite de quinta-feira, o triunfo do Botafogo, triunfo não, empate do Botafogo, o empate do Botafogo frente o Sergipe. O goleiro do Sergipe desabafou e disse, CBF, você é uma vergonha, a arbitragem brasileira também é uma vergonha. Meus amigos, o que aconteceu com o Sergipe foi suco de arbitragem brasileira. O árbitro errou num pênalti? Não. O árbitro errou em um pedimento? Não. O que que o árbitro errou? No privilégio. A arbitragem brasileira, ela dá privilégios a equipes grandes, equipes históricas, sobretudo do eixo. Então, o que aconteceu é vergonhoso, porque os privilégios permanecem no futebol brasileiro, assinado embaixo pela arbitragem. Os árbitros brasileiros, eles são destrutivos ao futebol, eles destroem o futebol, eles são elitistas. A arbitragem brasileira é elitista. Realidade é essa. Nós vimos o tratamento que o árbitro deu ao jogador do Bahia e depois deu ao Diego Ribas, do Flamengo. Nós vimos. É elitista a arbitragem brasileira. Ela dá privilégios e é por isso que o Sergipe, outras equipes do norte e nordeste ou equipes pequenas até do sul do país irão sofrer demais e me parece que isso é eterno. Há, sim, árbitros mais comprometidos, mas estes que estão aí e que é o caso do árbitro do jogo contra a equipe do Sergipe, é tudo que eu falei. Elitista e dá privilégios. Era pra ter terminado o jogo, mas ficou um festival de escanteio e o último escanteio que o gol do Botafogo foi empate. Botafogo empatou, ele botou a bola no centro, terminou o jogo e o tempo que ele deu, oito, depois acrescentou mais um e depois deu mais trinta segundos a mais, que foi o tempo que o Botafogo teve pra fazer o pênalti. Dois escanteios seguidos, no terceiro fez o gol. Eram dois escanteios, ponto, bateu o tempo, ele já tinha dado o tempo e aí o Botafogo saiu com a classificação, seria um dinheiro interessantíssimo para o Sergipe, poderia até sustentar o Sergipe aí, que vai enfrentar uma série D, né? A folha salarial do Sergipe deve estar em torno de duzentos mil, né? Cento e oitenta mil reais e aí um milhão e setecentos dava um fôlego interessante pra equipe do Sergipe. Então, a arbitragem brasileira, ela é destrutiva ao futebol brasileiro, ela é elitista e ela é fraca e incompetente também. Ela é incompetente também. Eu estou trazendo essa pauta, porque a gente não pode imaginar que não vai acontecer com o Bahia, mesmo com o Grupo City aí. Porque é independente de grana, independente de investimento que o Bahia vem fazendo. O elitista, ele é tradicionalista. Então, em um jogo do Bahia contra uma equipe tradicional do eixo sul-sudeste, ele vai observar muito e dá vantagens a estas equipes. O Bahia caiu em dois mil e vinte e um muito por conta dos erros da arbitragem. Muito não, caiu por conta do erro. A gente não pode, claro, a equipe é ruim, mas se não fosse a arbitragem, três, quatro jogos, três seguidos, inclusive, Juventude, Flamengo, meu amigo, não estaríamos caído, não teríamos caído em dois mil e vinte e um. A CBF, inclusive, emitiu uma carta, um parecer, dando razão ao Bahia, pedindo até desculpas ao esquadrão de aço, adiantou, não adianta de nada mesmo. O árbitro brasileiro, ele tem um poder gigante e este árbitro que prejudicou o Sergipe, ele vai voltar, vai apitar jogo do Bahia de novo. Então, que fique registrado aqui. O prejuízo que o Sergipe teve pode acontecer, sim, com o Bahia. E nós temos que ficar de olho, porque todo campeonato brasileiro Série A sempre tem uma brincadeira de mau gosto com o Bahia, envolvendo diretamente a arbitragem do futebol brasileiro. incompetente, fraca, elitista e de privilégios. Então, meus amigos, fica aí a mensagem de indignação, porque na hora que eu vi o Sergipe sendo prejudicado, eu pensei lá no Bahia, sabia? Falei, pô, em 2021 os caras sacanearam com a gente e vai mudar a história? Não vai. Estamos na Série A e temos que ficar ligados, ligados, porque a arbitragem é a mesma. Não vai mudar nada, não. Vai mudar nada, não. Agora, claro que o presidente do Sergipe, torcidas, dirigentes, não foi o torcedor, foi o dirigente do Sergipe, invadiu, quis bater no árbitro, violência tá por fora. Violência tá totalmente por fora, muito por fora. Mas, antes de começar o Campeonato Brasileiro, a CBF tem que sim estar muito ligada, porque os caras tão soltos, tão fazendo o que querem e por serem elitistas, falei várias vezes essa palavra, são elitistas, eles vão sim ter um olhar diferente para um outro clube. Então, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, gostou do conteúdo? Pronto, faz o seguinte, like, like, fundamental, copia o nosso link, coloca nas suas redes sociais e jogadura arrebenta. Se inscreva no canal dessa moral pra gente, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado e ó, vai ter mais conteúdo nessa sexta-feira pra gente, tá bom? Forte abraço, valeu!